9 motivos para comprar um dos Xiaomi de maiores custo-benefício do momento Estou falando dele, Redmi Note 12S, então vamos conhecer esses motivos, bora lá Tem links na descrição caso você tenha interesse em adquirir o seu E o primeiro que eu quero aqui começar falando é um dos que faz pra mim dele ser um diferencial Que é o seu armazenamento Nós temos aqui no Redmi Note 12S 256 GB de armazenamento É espaço suficiente pra você ficar 2, 3 anos com um aparelho sem ter dores de cabeça De ficar um aparelho cheio Eu já estarei aqui vários jogos pra fazer aquele vídeo de teste de jogos que vocês tanto gostam E ainda assim sobrou muito espaço para eu conseguir utilizar o aparelho O segundo motivo é a sua memória Porque além de 256 GB de armazenamento, ele vem com 8 GB de RAM É bastante coisa E o terceiro também tem a ver com a sua memória, que é a extensão de memória Ao invés de você ficar com 8, que já é muito, você consegue colocar mais 5 Então ele fica com um total de 13 GB de memória RAM Dá pra você assim deixar vários aplicativos abertos ao mesmo tempo E o aparelho vai continuar funcionando normalmente O seu quarto motivo é o seu som Aqui o som é estéreo Então temos saída de som na parte de cima do aparelho E também na parte de baixo E o quinto motivo, calma, eu já conto pra você Mas antes, deixa o seu like e se inscreve no canal se é novo por aqui Ó, esse daqui é o quinto motivo Tá vendo o que é isso? É uma tela E uma tela de excelente qualidade Temos aqui no Redmi Note 12S Uma tela AMOLED Com a resolução Full HD Plus E é uma tela de 6.43 polegadas E o sexto motivo não tinha como ficar de fora As suas câmeras Pelo menos a sua lente principal Aqui nós temos uma câmera de 108 megapixel Pra você assim conseguir gravar em Full HD Seja na parte da câmera traseira Como também na parte da câmera frontal Aqui na câmera frontal nós temos uma câmera de 16 megapixel E o sétimo motivo é a sua bateria Porque nós temos uma bateria até que é normal No mercado de 5.000 mAh Mas com potência de carregamento de 33 watts E a possibilidade também de fazer um carregamento reverso Utilizar o próprio aparelho para carregar alguma coisa Já o oitavo motivo é o seu sistema Nós temos aqui um aparelho recém-lançado Então o seu sistema está bem atualizado Já está trabalhando com a MIUI 14 E também com Android 13 de fábrica E o nono motivo é para aqueles que precisam utilizar Dois chips de operadora no aparelho Porque aqui nós temos espaço para dois chips E não somente isso Um espaço também exclusivo Para o cartão de memória micro SD Então se você já tem 256 GB de armazenamento Saiba que é possível expandir ainda mais Para um cartão micro SD De até 1 TB E eu vou agora trazer um adicional Esse adicional que faz toda a diferença Para esse vídeo de hoje Que é o caso do seu preço Redmi Note 12S Está com um excelente preço Como eu já informei Tem link na descrição No primeiro comentário fixado Onde você consegue adquirir Fornecedores confiáveis E abaixo de R$ 1.500 No momento em que eu gravo esse vídeo Então com certeza Ele é um ótimo custo-benefício E se você está interessado nele Deixa para mim nos comentários Que eu quero saber a sua opinião Se esses motivos para comprar Chamou a sua atenção ou não Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou deixa o seu like Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau